Está precisando de um up na sua autoestima? Então não perde o Estilo Próprio. O Estilo Próprio é um programa feito, apresentado por mim e pela minha filha Julie no Fashion TV, todas as sextas-feiras, às 19h30. E o Estilo Próprio é um reality de empoderamento feminino, é o primeiro no Brasil e com certeza você vai se identificar com muitas histórias das nossas candidatas. Toda semana uma candidata diferente, uma história diferente, que dá aquele up no nosso ânimo e na nossa autoestima. Então não dá para perder, vai aí o teaserzinho do programa para você conhecer um pouquinho mais. Meu nome é Carmen Achute, eu faço consultoria de Estilo e Imagem. Ajudo mulheres a encontrar o seu estilo e a despertar o seu amor próprio. Eu sou Júlia Achute Boelter, filha da Carmen e me criei no Mundo da Moda. Sou designer gráfica, estudei moda, mas foi fazendo makes transformadoras que eu me comprei. Juntas ajudamos as pessoas a encontrar a sua melhor versão. Venha conhecer histórias inspiradoras no estilo próprio. Estreia dia 27 de março, às 19h30, na Fashion TV.